A Poeira O tribal entristeceu A tabaque ficou mudo O capoeira morreu Meia lua hoje é Lua inteira clarinha A alma do capoeira Que lá no céu vai chegar Jogando no jogo da vida Capoeira não perdeu Mas neste jogo da morte Capoeira não venceu Levou Pirimba ao sagrado Da terra como troféu Cada toque de chegada Na hora de entrar no céu Capoeira está de luz Pirimba ao entristecer A tabaque ficou mudo O capoeira morreu Legenda por Sônia Ruberti